Música Nós estamos de volta com você nesta manhã, nós vamos orar por todos os pedidos aqui que nós vamos mencionar. Nós vamos orar pela normélia, pela restauração do seu lar, pela magna, pela sua vida financeira, sua família, para a Lucilene, oração também pelo seu casamento, a Isane pelo seu casamento, por brigas que estão afastando esse casal da igreja. Ele não deixa ela ir para a igreja, vamos orar para o Senhor, venha mudar o coração deste marido, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne nele. Sabe, mudar, Deus pode, Isane, pode demorar talvez, você está achando que não está acontecendo, mas Deus está agindo. No momento que você começa a orar, você tem orado, isso quer dizer que Deus está agindo já. Amém? Alda, pede pela sua família, Marlene, pelo Edmar e também pelo Everaldo. Vamos orar pela Linalva, por uma causa na justiça contra Manaus Energia. Orar pelo Raimundo, pelo seu filho também, pela vida da Doralice que perdeu o seu filho. Vamos orar por essa mãe, orar pela Maria, pela Maria de Araújo, pela restauração do casamento de Adélis. O seu esposo está com uma outra pessoa. Vamos orar pela Michele, pela loja dela que não está vendendo. Orar pela Janeide, por toda a família. Um beijo aqui a todos, na pastora. Um grande abraço a você também, minha irmã. Vamos orar pela Roselina, pela vida espiritual, pela sua família, pelo seu casamento. Vamos orar também pela família de Socorro Chaves, pelo seu grupo de pesquisa lá da UFAM. Cristina pede por libertação e também do Bruno e da família dele. Vamos orar pela Sebastiana, que está com a sua saúde fragilizada. Na realidade, é o seu esposo que está assim. E ele está muito debilitado também, ela é fraca. Vamos orar por esse casal, pelo esposo e também pela esposa. Vamos orar também pela Denisa, que está cumprimentando 36 hoje. Ela pede oração, agradece por esta bênção. Deus Adalzenir, que está fazendo aniversário. Parabéns, minha irmã. Vamos orar também pelo Agnello, pela sua esposa. Está difícil a convivência. O seu nome é Elda. Nós vamos orar por essa família, para que o Senhor venha a dar paz. E para que eles busquem Jesus, porque Jesus tem solução para todo tipo de problema, inclusive problemas conjugais. Amém? Está na casa dele, na igreja, buscando ele. Nós vamos orar por vocês. Amém? Orar também pela causa da Rita, pela casa de Davi, né? E pelos projetos da Iadam e da Boas Novas. Sônia, Regina, pelos seus filhos. Para o seu esposo, pede uma porta de emprego. Para Antônio Carlos. Diva Buquerque, também pede pela Vitória, né? Por ela que está com problemas familiares. Vamos orar também pela Cleonete, pela sua família, uma porta de emprego, carteira assinada. E Laura, pela vida de Ana Paula Saraiva e de Hermeson Santos. Senhor, venha restaurar este lar, este casamento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todas estas vidas, Senhor Pai, diante de Ti, e crendo no Teu poder. Tu és Deus poderoso. E Tu tens poder, Senhor, para fazer infinitamente mais. Nós pedimos algo, mas Tu tens poder para fazer muito mais do que nós pedimos. Que no coração de cada pessoa aqui, da Maria, da Raimundo, do Raimundo e da Regina, Senhor, no coração da Sônia, no coração, Senhor, de Larissa e de Marilda, Senhor. No coração desta família que está passando por esta dor, da vida da Helda e do Agnello. Haja, Senhor, fé para crer que Tu podes curar e restaurar. Senhor, venha restaurar os lares, o lar da Rosenida. Senhor, o lar, Senhor Jesus, de todos aqui que estão mencionados, que precisam, Senhor, de restauração. O lar da Adélis. O lar, Senhor, da Ana Paula, pai do Emerson. Senhor, da Normélia, pai, Tu és Deus poderoso, da Lucilene, pai. Senhor, venha dar cura, restauração, Senhor, para o casamento da Isane, Senhor. Ó, Jesus, Tu és Deus que cura. Aqueles que estão precisando de uma causa na justiça, como a Linalva. Haja, Senhor, a favor dela hoje. Cura, Senhor, os enfermos. Os que estão com dor, que estão com problemas. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ó, pai, muito obrigado, porque Tu ouves o nosso clamor e a nossa oração. E Tu és um Deus que luta por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não cesse. Para você que está aí, parado, sem ir para a igreja, nós somos a igreja que representamos, né, e represento aqui a minha igreja, que é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Amazonas e Adã. Está em toda Manaus. Mais de mil templos na zona norte, oeste, sul, leste, toda essa Manaus, com o Greg. Vai para a casa do Senhor. Será benção, amém. Fique na paz, fique na graça, e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém.